Olá, meu Deus do interior, saúda o seu Deus do interior. Muita luz aí na vida de vocês. Vamos falar agora sobre as causas psicológicas de gordura no culote. Olha só, então mulheres que têm muito culote, que têm muita gordura localizada nesta região, têm um significado psicológico também. Gente, eu não invento, as descrições dos livros estão sempre no final do vídeo. Vem de uma ciência muito antiga, da medicina egípcia, chinesa e indiana. E tem um outro vídeo que eu fiz que se chama Métodos Psicológicos e Espirituais de Cura. Lá você vai aprender vários métodos para você melhorar a sua saúde física. Melhora o seu ambiente familiar, o seu ambiente de trabalho, porque quando a mente está em paz, ela sintoniza com as vibrações curativas e harmoniosas do universo e melhora realmente tudo ao nosso redor. Bom, e quais são as causas psicológicas de quem tem gordura localizada nos culotes? Então, mulheres que têm este tipo de problema, guarda mágoa, rancor do pai ou do marido. Então, quando o pai é muito ausente na infância, a menina, desde cedo, vai desenvolvendo este tipo de problema no culote, né? Há muita gordura aqui. E quando ela se casa e o marido também é ausente, pode acontecer também de acumular-se gordura nesta parte. Ou seja, o corpo está sempre falando. Então, ele quer chamar a atenção, né? Por uma parte que inclusive é muito desejada pelo homem, que é o bumbum. E aí dá a impressão que é maior por causa do culote. Essa visão do corpo faz com que o homem a deseje e queira se aproximar mais. Porque uma mulher que tem os quadris mais largos, os homens desejam mais. Inconscientemente, são mulheres que eles dizem ser boas reprodutoras. Então, as mulheres que sentem a ausência do marido ou do pai desenvolvem este culote maior para realmente chamar a atenção para si. Então, quando a mulher desenvolve muita gordura localizada no culote, ela quer, na verdade, chamar a atenção para si pela ausência do pai ou do marido inconscientemente. Ela quer chamar a atenção dos homens porque os seus principais homens, o marido e o pai ou um deles, está ausente na sua vida. E aí esta parte cresce. Bom, eu tenho, na verdade, algumas amigas que têm o culote grande. Uma delas, por exemplo, é o marido, a abandonou. Ela ainda o ama, fica falando constantemente ainda da época em que era feliz com ele e, pelo jeito, gostaria muito, inclusive, que ele voltasse. A outra também tinha um culote grande e tal e foi abandonada também pelo marido, porém, ela guardava muito ódio, muita mágoa. Eu até contei em outro vídeo, ela acabou sendo assassinada. Então, essas ausências ou de pai ou do marido faz com que a gente guarde mágoa dentro da gente e, como eu disse, qualquer tipo de mágoa, dor, faz com que a mente reproduza no corpo físico e mostre para as pessoas, olha onde eu estou magoada, olha onde eu fui abandonada, olha o trauma que eu tenho. Então, cada parte do nosso corpo, cada doença quer dizer isso. Eu, por exemplo, tenho um culote um pouco grande também, né? Eu tenho um quadril mais largo, não tão grande, mas tenho. Bom, eu não fui abandonada pelo marido, mas meu pai era muito ausente quando era criança no sentido de ele precisava trabalhar e trabalhava fora, pelo menos o serviço dele exigia. Ele era operador de máquina de esteira, então ele fazia suds no Nordeste e era necessário ficar 15 dias, um mês fora, dependendo do lugar onde tinha que fazer o açude. Então, ele vivia de cidade em cidade e ele não podia voltar para casa, assim, rapidamente. Então, nós fomos criados praticamente só pela minha mãe. Meu pai vinha só de vez em quando. Enquanto não tivesse outra cidade, outro lugar para fazer a sudia, ele ficava parado, o que era raro. Bom, e aí eu tenho realmente um quadril um pouquinho mais largo, não tanto. Eu não guardo mágoa, assim, do meu pai, porque quando ele chegava em casa, ele nos reunia ao redor da cama e contava-nos, né, histórias, principalmente bíblicas. Contava outras também, né, das aventuras, histórias engraçadas e bíblicas também. Então, a gente amava aquilo. Meu pai, todas as noites, enquanto ele estava em casa, ele fazia questão de reunir os filhos e contar histórias. Assim, então, ele foi o pai presente, realmente, quando ele estava em casa. Mas a ausência interna da figura, todos os dias ali, realmente, acaba fazendo com que aquela criança sentisse a falta. Então, eu acredito que eu devia ter sentido a falta. E também meu pai faleceu quando eu tinha 29 anos. Então, ele morreu muito jovem. O que me deixou, assim, muito transtornada, porque eu era apaixonada pelo meu pai. A gente se dava muito bem e, realmente, pra mim, foi uma perda enorme. Então, às vezes, o que é preciso compreender, né? Eu acho, particularmente, que ter culote grande, eu até que não acho feio, não. Quando a pessoa é muito gorda e exagerada, tem aquele culote grande. Tudo bem. Mas, uma mulher que tem um culote grande, eu acho até sensual e bonito. E alguns homens, inclusive, acham, né? Então, tinha-se essa ideia, antigamente, de que a mulher que tem um culote grande, cintura fina, aquela coisa assim, cintura fininha e quadril largo, são boas reprodutoras. Então, inconscientemente, a gente desenvolve isso. E aí, atrai mais os homens do que aquelas quadradonas retas que não tem nada, né? Não é verdade? Então, meu marido, ele já não é ausente. Ele tá sempre em casa. Eles já ofereceram trabalhos pra ele trabalhar fora, ficar longe da família e tudo, ele não quer. Ele é uma pessoa, assim, que, pelo menos, preza muito a família. E ele fala que é muito importante isso, a presença. Então, ele tá sempre perto. Talvez, por isso, eu não tenha desenvolvido o culote, assim, tão grande, né? O meu até que tá na média. Mas, é... Aprenda, então, a perdoar o seu pai. Muitas vezes, os pais são necessários, né? Tem essa dificuldade de trabalho onde mora. É necessário se ausentar. Tem gente que viaja muito. E essa ausência pode causar transtornos na criança. Então, o importante também não é a quantidade de horas que você vai passar ali do lado. Mas, sim, a qualidade. Enquanto você estiver perto, pelo menos aí pros pais, que dê o máximo possível de atenção aos seus filhos. E a gente, pelo menos as pessoas, né? Que sentem essa carência aí dos pais. Perdoe-os, porque é uma necessidade também. Então, partir pra longe, trabalhar, pra trazer o sustento. A gente sabe que viver não é fácil. Que a gente... Que as pessoas têm que lutar, têm que trabalhar. Se não tá dando certo aqui, tem que partir pra outro lugar. Em certas ocasiões, a gente acaba virando um nômade de novo, né? Nos mudando de acordo com o serviço pra poder manter a família. Então, tem muitos pais ainda que viajam, né? Que fazem palestras, que viajam muito pra fora, que são vendedores. Então, tudo isso. E mesmo aqueles que vivem constantemente em casa, às vezes, sai de manhã tão cedo que os filhos não veem, só chega a noite quando já está dormindo, porque o serviço também não permite isso. Então, é uma ausência também. Então, compreender... É... Pra os que já estão maiorzinho, né? Porque você explicar pra uma criança que o pai não está, é difícil. E... Pros maridos que foram embora, que largaram as esposas, e que você acabou engordando demais, ele tá desenvolvendo muito culote, muita gordura nesta região. Gente, cada um também tem a sua missão aqui. Uma vez cumprida... É mesmo os maridos, viu? Cumpriu a missão, eles têm o direito de partir, não tava mais dando certo. Encontrar outra pessoa que vão continuar, né? A missão deles na vida. Diferente do caminho que você tava seguindo com ele. Então, aprender a soltar as pessoas, a libertá-las. Porque prender as pessoas também é uma questão de egoísmo. Ah, mas eu amava, ele tinha que ficar comigo. Ele tinha... Não, ele não tinha que ficar com você. Se ele saiu, partiu, largou você, foi conviver com uma outra, porque até então sua história ali já acabou. As questões que vocês tinham que resolver ali, já foi, já foi resolvido. O karma que você tinha que pagar com ele, era só até ali. Dali ele encontrou outra pessoa pra resolver outras questões, e levar o resto da vida também adiante. Vamos aprender, né, sempre com a vida, e libertar. O que nos magoa muito, sabe o que que é? A gente tá sempre prendendo as coisas. A gente quer as pessoas pra gente, mesmo que sejam pais, mães, né, maridos, namorados. E não é assim. O amor verdadeiro, ele liberta de tudo. O amor verdadeiro, ele compreende todas as situações, e tenta, né, em vez de conflitar na mente, tenta compreender as situações e amar ainda mais essas pessoas. Pra aquelas pessoas que foram embora, né, como o meu pai, eu agradeço a ele todos os dias, né, os momentos em que passamos juntos, em que ele pôde me proporcionar a existência e a educação, né, que ele me deu. Pros maridos que partiram, agradeça também, pra que eles tenham a sua nova vida com as outras pessoas, ou seja lá com quem for. Agradeça porque ele cumpriu a missão ao seu lado. E agora, como está? Como a missão já foi cumprida? Agradeça o aprendizado pelos anos, os momentos que vocês passaram, e o liberte, e vai viver a sua vida também. Arranje outra pessoa. O problema nosso da vida é sempre estar prendendo as pessoas sendo egoístas. Então, liberte. Jesus não falou? Conhece a verdade, e a verdade vos libertará. Aproveite pra libertar o outro também. Saiam os dois da prisão mental que você mesmo se pôs. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita, muita luz aí na vida de vocês. Dá um like se você gostou. Compartilhem. Curtam a minha página no Facebook, Josioma Salviano. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Chega um tempo em que precisamos conhecer melhor o nosso outro lado, o de dentro. É lá que repousam nossas verdades. Simone Marçal O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Mahatma Gandhi Na falta de perdão, abre-te ao esquecimento. Alfred Mousset Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão As três coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Benjamin Franklin O que é 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 o que